Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele, meu, pena que ele mora em São Paulo. Porque se tivesse aqui, eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro pro Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir pra sair. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. É o senhor. Tenta tchau. 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 Obrigado.